Tá fazendo nada o meu amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabe que a meu viola E o maco é o desilusão Foi dor que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim A vida é o macho por onde a gente precise aprender A ciência de viver pra não sofrer 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 A ciência de viver pra não sofrer